Música Então a gente está aqui no Fizzly 15, a gente fez uma edição hoje super especial do Diálogos em Rede e a gente buscou utilizar já as pessoas que já estavam aqui, conversar com elas e organizar esse espaço de debate, principalmente para compartilhar as experiências que cada governo tem de participação, de desenvolvimento de ferramentas, de dados abertos. Então a gente juntou, na verdade, hoje pelo menos umas 10 iniciativas super diferentes umas das outras e provocou, na verdade, um espaço de reflexão e debate. Eu acho que essa interação entre as diferentes práticas de democracia digital, de participação através da internet é muito importante, porque a gente conhece, primeiro, as linguagens e as metodologias que estão sendo adotadas pelos diferentes entes federativos e, ao mesmo tempo, a gente consegue dialogar com outros atores sociais no sentido de perceber, de fato, as limitações e os equívocos daquilo que a gente está fazendo. Para nós, João Pessoa, é fundamental. Esse é o grande desafio hoje de conseguir trazer a sociedade civil para uma participação realmente efetiva, não só de conhecer as ferramentas, mas também de acompanhá-las ao longo do tempo e também saber que o diálogo está aberto, que fica muito dessa coisa de que a gente tem uma distância muito grande com o governo ou que em alguns eventos acontece o diálogo, mas isso não é levado depois para ações efetivas. Eu acho que isso está mudando, então essa cultura tem que ser mudada tanto na sociedade civil, também da compreensão de que o governo está recebendo essa informação e está fazendo algo a respeito. O GovPitches, o Café Hacker, o Diálogos em Rede, são eventos importantes para estimular e fomentar a cultura digital, a inovação, por gestões ao redor do país. Nessa troca de ideias que a gente tem nesse tipo de evento, a gente consegue trocar fórmulas que podem ser replicadas ao estilo do software livre, ao estilo do código aberto, em outros projetos.